A CIDADE NO BRASIL Você quer que eu tome o teu ponto? Não, não, não. Não, por hoje chega. Você tem mesmo certeza que você não quer que eu tome o teu ponto, não? Eu tenho certeza que eu não quero que você tome o meu ponto, não, porque eu tô cansado. Ah, antes era eu que tomava as suas lições, lembra? Lembro. Agora não precisa mais, né? É, mas foi eu que te ajudei, não foi? Foi eu, Tito. Fala a verdade, fala. Claro que foi, Tosinho. Pois é, eu tomava a tua lição e nem... Eu nem entendia nada. Nossa, é cada palavra difícil, tá? É, sabe, inclusive eu tava até pensando... Você não gostaria de aprender um pouco, não, hein? Aprender o quê? Sei lá, estudar, fazer um curso básico de português, coisa simples. Ah, que isso, Tito? Imagina, eu não tenho mais cabeça pra essas coisas, não. Que isso? Ah, Santuza, que isso? Eu sou mais velho que você. É diferente. Você é mais inteligente. Ah, Tito, eu tenho que fazer um vestido bem bonito pra tua formatura, não é? É. Um beijo. Ah, Tito, o que é isso? Poxa, me dá um beijo legal. Vai, um beijo de paixão. Tito. Tito, Tito. Poxa, quero um beijo de amor, de paixão, Tito. Porque eu te amo, eu sou apaixonada por você. A gente se ama. A gente é apaixonado, não é? É, a gente tem paixão. Tito lembra? Quando a gente namorava, você ia me ver toda noite. Toda noite. Até o dia da gente casar, né? Aquela gamaçã. Você tinha cabelo comprido. E você não tinha nada. Depois a gente casou, a vida da gente começou a ficar tão difícil, meu Deus. Oh, que dificuldade. Ai, lembra? Quando Carlito nasceu, meu Deus. A gente já tava quase que na miséria. A gente não tinha dinheiro nem pra comer. Lembra, Tito? Que coisa. Ai, um dia você me falou. Oh, meu Deus. Se eu tivesse estudo. Ai, eu disse. Estuda a hora. Eu comecei a estudar. É. E eu a trabalhar feito uma doida barrida pra te ajudar. Tá. Você venceu. Eu venci. Eu quero dormir, por favor. Vinícius, é que eu, às vezes, eu falo as coisas e depois eu me arrependo. Eu sei, Helena, eu posso entender. É que eu te vejo trabalhando tanto. Me dá uma revolta tão grande, quando eu vejo aquele velho miserável, unha de fome, te explorando. Não é justo, Vinícius. Helena, eu honro-nos que nós temos que pagar pelo que aconteceu. E não podemos reclamar, temos que ficar com a boca calada. Mas eu não me conformo. Pensa um pouco, criatura, pensa um pouco. O homem está viúvo por minha culpa, eu matei a mulher dele. E não podemos reclamar, temos que ficar com a boca calada.